Trabalha lá no shopping... Não posso falar o nome? Pode. Desculpa, o produtor falou comigo aqui, o que você disse? Sobre? Não, do meu irmão... Você não pode falar o nome? É, do shopping cidade. Pode falar, sim, pode falar, não tem problema. Minha mãe trabalha lá, um abraço pra ela. Shopping? Cidade. Shopping cidade, onde é esse shopping? Lá no Laranjeiras, perto de Laranjeiras, ali. Sorocaba. Legal. Sua mãe trabalha lá? Minha mãe trabalha lá, no crediário lá de uma loja. Barato, que bacana, muito bom. Acho que eu estive lá com um cantor outro dia. Acho que é isso mesmo. Michel Luna. De verdade, fui representar lá no shopping, acho que é isso aí. Acho que é isso aí. Bom. E você trabalha, faz os cursos, evidentemente, é menino, precisa crescer mais, é pai de família, não é? Sim, tenho dois filhos. Um mora aqui em Votorantim. O nome dele é Pedro, não sei se ele está ouvindo, Pedrinho, um abraço pra ele. Amanhã eu estou lá, se Deus quiser. E tem outro que chama Davi, que é da minha esposa agora, atual. Um abraço pra ele também, tem dois aninhos. É um bebezinho. E pra minha esposa também, Nayara, dizer que eu amo muito eles. Legal. Nós vamos encerrar já, bater mais um papo e encerrar. Que música vocês sugerem pra gente encerrar? Pra o menino deixar no ponto lá. Hoje eu trouxe duas músicas pra apresentar. São essas duas. Tanto é que a gente ia apresentar a música da biblioteca, mas a gente entrou ali no acordo de não apresentar agora. Vocês vão elaborar melhor. Apresentar no dia do projeto. E eu trouxe só aquelas duas que eu cantei mesmo, né? A gente pode repetir uma delas? Pode sim, é. Pra encerrar? Porque vai ser um trechinho mesmo, né? Sim. Qual que você sugere? Eu particularmente gosto muito da primeira que tocou. Uma música que tem uma coisa... Legal. Então deixa a primeira na agulha, que eu vou encerrar. Vai ser só um trechinho que infelizmente o nosso tempo é muito curto. E você, Elice Estefano? Eu entrei também no projeto há pouco tempo. Eu sou praticamente um voluntário ali dentro, onde busco criança pra vir até a biblioteca pra procurar a leitura. Porque sem a leitura a gente não é nada. Pra quem quer ser cantor, quer ser jogador de bola, qualquer coisa, apresentador de TV, as pessoas que têm esse sonho podem conseguir. Mas tudo isso precisa também na leitura. Sem a leitura a gente não pode chegar até onde a gente quer. Entendi. Rory, abaixa um pouco o retorno, filho, por favor. Ele pediu pra você. E... Legal. E esse projeto... Como é que você chegou nesse projeto? Você foi convidado? Você percebeu? Eu cheguei nesse projeto através da rádio. Da rádio? Através da rádio cultural. Que lá eles também cederam um espaço pra mim. Onde eu faço uma programação praticamente. Faço companheirismo com o meu tio que faz programa lá. Então é onde a rádio liberou um espaço pra mim estar aprendendo. E também futuramente eu pretendo ter o meu programa lá mesmo. Então foi através da rádio que eu conheci o Josué. Através da rádio? Através da rádio. O Josué que é esse menino aqui. Isso. E vai lá. Tá vendo como é importante o meio de comunicação, não? Bom, Josué. Concluindo e encerrando. Que seja este o primeiro de uma série de programas. Que nós vamos abrir espaço para vocês. Que a gente acha muito importante da visibilidade. E a gente entende que este espaço motiva. Vocês são grandes artistas. Eu acho que vocês devem investir nisso. Entendeu? Comunicar isso ao Brasil. Que vocês chegaram. Vão cantar. Não é? E acho que o Brasil precisa disso. Eu gostaria de sugerir ao Celso Portioli. Nosso grande amigo Celso Portioli. Um abraço a ele. Muito boa tarde. Celso Portioli. Aos outros apresentadores da televisão brasileira. Que buscasse vocês. E injetasse em vocês recursos. Para crescerem. E ajudarem esses jovens a virem também. Porque a juventude realmente está abandonada. Todo mundo aponta, acusa, etc. Mas ninguém estende a mão. Por isso acaba sendo vítima dessa própria juventude. Acaba morrendo. Quando não, a própria juventude vai morrendo. Por não saber viver. Por se tornar vítima. Então, acho que a gente entende. E por isso que a mídia é importante. Não é mesmo? Sim. É isso? Exatamente. Então, vamos deixar o último recadinho aí, o telefone de novo. O pessoal pode acessar o YouTube lá para ver vocês. Lindos, né? Deu brilho lá no YouTube. É. O vídeo foi bem visto aí, o último vídeo. E eu gostei bastante, cara. Foi um vídeo legal, que teve bastante visualizações lá. Eu espero que continue assim. Legal. José, só isso? Não, é... Vamos lá? Eu queria agradecer o espaço, né? Dizer que... Isso, José. O Parque das Laranjeiras, a Zona Norte, ela não é só a Avenida do Tráfico, como vários órgãos de imprensa costumam dizer. Ali dentro, a gente tem vários projetos sociais importantes, né? A gente tem várias ONGs que desenvolvem trabalho. A gente tem ali professor de Educação Física, nós temos advogados. A gente tem tudo ali. E agradecer o espaço, esse ângulo que a TV Votorantim está focando ali, né? Porque, como você falou, né? Para apontar o dedo e fazer crítica, tem bastante gente. Mas, para ajudar, né? Com ideias, que é o mais importante, né? Do que dinheiro, inclusive. Tem poucas pessoas. Então, a gente está... A gente agradece de coração mesmo. E queremos estreitar os laços, né? Mostrar o que tem lá e ajudar também da forma que a gente puder. Legal. Vamos estreitar os laços. Bom, gente. Cadê a caixinha? O Rony, vamos fazer esse sorteio bem rapidinho. Quem acabou de ligar também, gente? Opa, desculpa. Aqui é o Vivo, né, Diego? Maria... Maria... Ai, meu Deus do céu. O tio já não enxerga mais. Mário Rodolfo. Manda abraço. Maria Rodolfo. Acho que é isso, gente. O Tota. Alô, Tota, do bairro Vossoloca. Muito boa tarde, Tota. Olha, eu acabo escondendo aqui. Neuza Bete, da Barra Funda. Diz-se que você está lindo. Obrigado, linda. Está você, viu? O Neuza Bete. Muito boa tarde. De Murilo Mirante dos OVNIs, Daniela Aparecida do Jardim Clarice, a Thelma, a Maria Benedita, da Vila Nova Votorantim, o Jair Cassola, a Dona Lourdes Cassola também. Muito boa tarde a todos vocês que estão ligando aí. O Gabrielzinho, a Monique e a Nair. Muito boa tarde. Vamos lá, então. Vamos fazer esse sorteio bem rapidinho. Quantos minutos nós temos? O Diego, fale para mim, filho. Um minuto. Então, vamos lá. Quem ganhou o bolo? Quem ganhou o bolo? Foi, foi. Quem ganhou o bolo? Foi a Nair, do bairro Vossoloca. Alô, Nair. Muito boa tarde. Quem ganhou a pizza? A pizza? A pizza lá da padaria central do nosso amigo Alessandro, do senhor Alberto. Quem ganhou a pizza? Gabriel. Tatiana, muito boa tarde, ô Gabriel. Quem ganhou agora é a pizza, bolo e o frango assado lá do bar, do Cidoca. Oi. Quem ganhou o frango do bar, do Cidoca. Vamos ver quem ganhou o frango. Foi realmente a Monique, do Vossoloca. Muito boa tarde e muito obrigado a todos vocês. MCs, Stefan, obrigado por terem feito esse esforço, terem voltado. Obrigado. Obrigado pela camiseta, por trazer o coordenador. Mantenha o contato. Obrigado, Carlos André, que indicou esse pessoal para a gente. E tendo gente para trazer, coisas para mostrar. É só ligar para o Nilson, combinar e tamo junto. E no dia desse, a gente baixa lá com a nossa equipe para registrar o trabalho de vocês. Vai ser bem-vindo. Vai ser bem-vindo. Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde. Alô, senhor Luiz Gonzaga. Alô, todo o pessoal. O Alex. Muito boa tarde. Tenham todos um final de semana. Esse programa reprise amanhã, a partir das 19 horas. E nós estaremos todos na festa lá do bar, do Cidoca, com a nossa equipe. Você não pode perder. Feliz aniversário, Cidoca. Boa tarde. Simbora, DJ. É isso aí. Um abraço lá para o Jair. É isso aí. Acordar de repente, não ver mais futuro. Caído, jogado em cima do guru. Olhar para longe, ver tudo distante. Emprego, família, não é como um homem. Bebida no bar, na mesa um bilhar. Ali a esperança morreu e não volta. Lágrima cai no rosto do pai. Lamento meus filhos, sou fraco demais. Atenção no volante. Caído, sem brante. A 90 por hora, família que chora. Deus se aproxima e não vai mais embora. Chegando em casa, a mulher se apavora. Arruma as malas e sai. Não quer voltar atrás. Tô fora, viu rapaz? Fica com sua paz. Entrou no busão com a sua família. O marido que fica, prefere bebida. Deita no sofá, se levanta e senta. Homem que chama, logo ele entra. Fica olhando e não se apresenta. E não fica calmo, pois tenha certeza. Deixa um recado no seu coração. Agora é a hora da revolução. Adense de início.